BUNTA NO PAREDÃO Amiga! Ô amiga! O que aconteceu ali agora, velho? O que foi, velho? Eu tô passando vicioboy com uma negra dentro do carro, velho! Ah, mentira, velho! Eu tô falando sério com você, velho! Você tem certeza, Amanda? Bora lá, eu vou te mostrar, velho! Pega essa garra! Vou estourar a cabeça dela com esse pau aqui! Bora, eu vou pegar a pedra dela! Eu vou matar ela! E você vai filmar! BUNTA NO PAREDÃO 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 Vai quebrar meu carro? Que vagabunda? É isso aqui, rapaz? Que vagabunda tem aqui dentro que tá ficando maluca, é? Vai, rapaz! Tinha assim, amigo! Eu juro que eu vi um cabelo nesse homem aqui! Põe namorado nesse cabuete morre cedo, velho! Se você não se ensai, ó parceira, vai que você tá ficando maluca, é! Eu vou pegar vocês dois! Bota aí, não pode dar uma olé, não! É má, rapaz! Quase ela descobre a gente Eu quase não consigo Vai segurar a voz grossa por muito tempo Vem cá filho, será que você aguenta mais um pouquinho? Poxa, o dia todo, bora Cachorro É safado da gente Cheguei, vucodornas Deixa eu entrar aqui Relaxa, pô, não sou absorvente Mas eu gosto de ficar no meio Pode encostar, que eu não mordo não Na moral, encoste, vem cá mãe, por algum acaso O pai de vocês é empresário, é? Não, por quê? Porque eu tô precisando do emprego Sai, sai Não gostou não, pô? Sai daqui A ideia agora aqui da favela Meu pé, sua lá Eu não sou traficante Mas eu queria ser o dono Das suas porcas Pois hoje eu acordei Com vontade de namorar Quem olhar pra mim Já vou logo agarrar Ai, eu não gosto de coroa Sai daqui Sai, sai, sai Sai, coroa A situação de tá fraca Hoje o sábio eu tô virado O problema das mulheres É que elas pensam que são todas iludidas Namora comigo Porque eu te encho de comida Ai, meu Deus, eu quero esse Não, eu quero esse É, amor, eu gostei Conto Você é muito bom, mãe Amor ainda Mentira, velho Mentira, velho Que porra é essa aqui, velho Que porra é essa aqui, Amanda? Que porra é essa aqui, Amanda? Que porra! Calma, rapaz Você me traiu com essa merda Com esse banana, porra Banana não, me respeite Você é um otário Você é uma puta Ô, cara, que porra é essa aí, parceiro? Que porra, você chama Ela mulher de puta, rapaz Calma a boca, caralho Eu vou dar só ideia aqui, velho Amanda, ela pode ser Pegar a boca, Amanda Porra Ela pode ser analfabeta Pode ser mãe de seis filhos E não criar nenhum Venha com o pai Pode morar na rua Ela é tudo, parceiro Agora, puta Ela não é não, viu, parceiro? Você é uma mulher Vai se ferrar, vai se ferrar, sua amigrinha Eu vou acabar, eu vou acabar Eu vou acabar com vocês três agora Opa, opa Que porra é essa? Você é ruim de matemática, viu? Você é burro Por isso que ela tá botando o galho em você Não é trengão, pai É quatro mil E, aliás Cinco se contar com a nossa alma aqui, ó Que porra é essa? Pode ficar, é a vontade Ela nem é minha mulher mesmo, essa amigrinha Você sabe que eu tava empregada há pouco tempo aí, rapaz No dia a pouco, praticamente ontem aí, rapaz Oito anos, Marquinhos Você não faz nada Você quer ficar o dia todo no celular jogando Free Fire Não tem nada, rapaz Fala embaixo, você tá fazendo oito anos desempregado O vizinho ficar todo fulgado de mim Por causa de você, rapaz E você vai pra onde? Eu vou pra onde, seu idiota? Eu vou trabalhar, né? Pra onde é que eu vou todo dia? Eu vou botar alguma coisa dentro de chave, seu... Do caramba Eu também vou na correria de trampo Rapaz Olha o vagabundo aí Olha o vizinho, velho Pera aí, velho, velho Pera aí, pô E aí, pô Bora pra onde? Vamos procurar trampo, velho Eu quero trabalhar Trampo hoje é segunda-feira, rapaz Hoje é dia de pra casa das primas Casa das primas Pô, não sabia que você tinha prima aqui, não Porque ele tá muito de verdade Rapaz, você é burro, velho Prima, que eu tô falando é pro tíbulo, rapaz Brega, casa das primas Luz vermelho, mas também não é coisa do diabo, rapaz Que coisa gostosa, porra Bora, ô Prost! Cheguei e... Meu filho A velha cafetona Que mulherão da porra Traga pra aqui Olha, aqui é a dona da porra toda Porra Calma Tô vendo que ali dentro tem carne nova Carne maravilhosa que eu tenho pra vocês Trouxe meu primo pra fazer a bagaça Eu sou vigi, viu Agora hoje eu tô pra onde? Hoje eu vou gastar meu ouro todo aqui, parceira Michelin, já que meu relógio, mãe Rapaz, pela qualidade do ouro Hoje tem a Big Carvala pra vocês Big Carvala? Aquela cavalona que tava no anúncio? Cavalona? Oh, Big Carvala! Big Carvala! Bem-vindo a Big Carvala Amor! 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 Mas não é aqui que você tá trabalhando? É aqui que você tá trabalhando? E é aqui que você vim procurar emprego? Vem cá, mãe Tá rolando ainda aquele emprego de segurança Que você falou pra mim Ah tá Eu falei com você Só porque eu tô garantindo Tá garantindo né? Epa, meu relógio vale a Big Carvala Aquilo, minha filha Não é esse relógio não É o que você fez Você trouxe ele E você vai ajudar Peraí, peraí Peraí, peraí Hoje você traz minha mulher pra laranjada, né? Eu tenho a ver com você A outra também Peraí 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 Oxi Que viagem Peraí